O olhar feminino, ao chegar na federação, tomei conhecimento com a escola, todos os departamentos e fui verificar que o feminino estava parado. A minha viagem ao Rio de Janeiro, com a equipe delegando, fazendo parte da delegação feminina, fui verificar a diferença do norte em relação ao sudeste e o sul do Brasil. Então nós estamos muito aqui, então isso é trabalho, isso é o olhar carinhoso. Fui verificar que isso era para ontem, por isso que eu não tenho um mês na federação e já estamos com a sala preparada que vocês podem se visitar. Hoje nós já temos uma sala pronta, já começou o trabalho do futebol feminino. Esse evento aqui é um marco histórico, acho que pode ser um divisor de águas do futebol feminino em nosso estado. A SMAC conseguiu chegar na elite, o Clube do Remo está agora na Série A3 e a federação vem com essa ideia maravilhosa de criar o departamento e principalmente como o professor Ivanildo, que é um buscador de busca, sempre inovar, sempre buscando recursos para que o futebol feminino venha a crescer de uma forma consolidada. porque os outros projetos até então tinham início, mas não tinham meio nem fim. Eu espero que essa ideia venha para ficar e cada vez mais ficar mais robusto a competição regional, que é muito importante, fazer uma competição de chuta com equipes realmente que abracem a competição, não desista no meio do caminho, para que a gente possa dar mais oportunidade a várias atletas do nosso estado, que nós temos muito potencial, basta dar oportunidade, organizar as equipes com estruturas e o apoio da federação, que até então vem, mas não vem direcionado com o departamento. E esse projeto vem para consolidar esse avanço aí, essa evolução do futebol feminino. E aí 왜 você vai fazer esse avanço? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.